E aí, isso é um negócio, desculpa, mas isso é um negócio que pouca gente sabe, né? A dificuldade pra alguns anos atrás, eu trabalho com direito empresarial há 17 anos. Uma das maiores dificuldades lá, 17 anos atrás, era pra uma empresa nova abrir uma conta bancária. Cara, ainda é difícil. Ainda demora 15 dias no banco tradicional. Na Cora demora 7 minutos. Isso é incrível, cara. Isso é uma mentalidade que o empreendedor... É esse que é o negócio, entendeu? Isso é uma mentalidade que o empreendedor agora não percebe mais essa dificuldade, né? Porque, logicamente... Na sua época, nesses 17 anos atrás, demorava 60, 90 dias. Pra abrir a conta, o escritório tem 12 anos. Pra abrir a conta do escritório, eu demorei 30 dias pra abrir no Banco do Brasil, cara. É isso. Foi foda. Então, é esse que é o negócio. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de entregar serviços mais simples, menos burocráticos, porque a vida de quem empreende já é cheia de um tanto de coisa. Sim. A pessoa que empreende, ela é cheia de chapéu. Então, em algum momento, esse cara é a pessoa do financeiro. Sim. Em algum momento, é a pessoa do RH. Sim. E ele vai trocando ali. O que a gente tem que tentar fazer é construir um negócio que essa pessoa tenha o mínimo de trabalho repetitivo, burocrático, coisa chata. Sim. Porque ele não... Ninguém abre. Você abriu o escritório porque você adorava a parte do financeiro do negócio? Ninguém faz isso. É verdade. Então, normalmente, é a última parte que as pessoas gostam. Sim. Né? Então, a gente entende isso e a gente quer simplificar, desburocratizar, deixar a vida dele mais leve pra que consiga tocar o negócio. Por exemplo, um negócio que eu acho muito legal. A gente tem muito cliente advogado, só pra você ter uma ideia. É mesmo? E uma das coisas que a turma adora é que a gente tem um processo de emissão de boleto. Legal. Todo banco emite boleto, né? Sim. Só que o que a gente faz é dar um passo a mais. A gente não fica só na emissão do boleto. Legal. Além de emitir o boleto, a gente tem um negócio que eu acho bem... Uma sacada que foi interessante do nosso time lá, que eles entenderam que todo mundo gosta... O empreendedor, ele gosta de vender e odeia cobrar. Sim. Eu odeio cobrar também. Então, porque a parte da venda é a parte charmosa da relação. Sim. A parte da cobrança é a parte conflituosa da situação. É que gera atrito já, né, Camila? Então, o que a gente fez? E aí, numa dessas conversas com os clientes, que tudo que a gente faz, a gente começa do cliente. E aí, numa dessas conversas com o cliente, ele falou com a gente que... Um cara que é até amigo nosso, chegou e falou assim, ah, eu tenho... Eu acabei de contratar uma pessoa nova aqui pra empresa. Falei, é... Me fala mais. Falei, é... Então, ela chama a Gabriela. E ela trabalha aqui no nosso departamento de cobrança. Falei, olha, que legal. Posso falar com a Gabriela? Aí ele morreu de rir. Você via que tinha uma... Tinha uma brincadeira ali. E aí, ele chegou e falou o seguinte, cara, a história é o seguinte, eu sou a Gabriela. Aí eu falei, mas como assim? Você não falou que contato? Não, eu fiz o seguinte, eu criei um e-mail, que é gabi, arroba a empresa dele lá. Quem nunca, né, cara? E aí, ele mandava o e-mail de cobrança como o Gabi. Sim, pra preservar a relação dele, né? Claro. Ele entrava naquele personagem, mandava os e-mails. E aí, depois de um tempo, quando ele falou esse negócio pra gente, ele falou, cara, é isso. A gente quer ser a Gabi dos nossos clientes, entendeu? Sim, legal. A gente quer fazer esse processo de cobrança em nome dele, pra que ele preserve a relação. Aham. E que a gente faça, o trabalho tem que ser feito. Porque se o cara não pagou também, ele não tá 100% limpinho não, entendeu? Claro. Então, eu acho que é esse tipo de coisa. Aí, eu acho que é isso que a gente consegue, de uma forma muito simples, e principalmente como a gente é muito baseado em tecnologia, a gente faz isso de forma 100% automatizada. Legal. E a gente consegue entregar um valor que, pro nosso cliente, é desproporcional. Isso é foda. Tu tava comentando, a gente tava conversando esses dias, que a tua palestra aqui na Web Summit foi focado pra PMEs, né? Aham. E tu quer dar um, uma, não vou falar um spoiler, porque a palestra já aconteceu, mas um pouco do que que tu conversou lá, do qual a importância dos PMEs pro mercado brasileiro. Tu já trouxe aqui, pô, 70% da mão de obra é empregado por PME. Conta um pouquinho pra nossa audiência aí o que que tu trouxe aqui na Web Summit. É, uma das coisas eu acho que são interessantes a gente pensar é o seguinte, imagina que são 20 milhões de empresas no Brasil. Legal. 20 milhões. Sim. E aí nós estamos falando só de empresas. Quando a gente fala de empregos, nós estamos falando de 60, quase 80 milhões de empregos gerados. Legal. Através dessas 20 milhões. Então, quatro pessoas pulsa a NPJ. Não é um absurdo. Quando você olha isso, você fala assim... Isso contando tudo, desde a indústria até o autônomo. Tudo, tudo, tudo. A doideira não tinha essa informação. E aí, a gente vê, e aqui nós estamos falando só do negócio formal, a gente ainda nem está falando do negócio informal. Informal, sim. Tá? Só do negócio formal. Então, assim, é muito representativo, é muito importante. Então, assim, a gente vê um evento desse tamanho, eu acho que vocês vão mostrar algumas tomadas do evento todo aí, né? Sim. O evento é gigantesco. Mas, a gente teve, e não sei quantas palestras acontecendo simultaneamente. Sim, pra caramba. E só uma falando de PME. Só você falou de PME? Que doideira, cara. Você entendeu? Sim. E olha o tanto que o negócio é representativo na economia. Sim. Então, é esse tipo de coisa que a gente tenta trocar, que a gente tenta mudar, que a gente tenta fazer essa mudança através dessa força que a gente tenta colocar. É isso aí.